E agora sim, eu vou me encontrar com essa atriz incrível. Ela tem uma carreira de muito brilho. Deu vida a vários personagens, mostramos um agora há pouco, que o público não esqueceu. E quem é que disse que talento não vem embutido na genética? Hã? Sua primeira novela na Globo foi top model, me lembro. Depois ela participou do remake dos Irmãos Coragem, acho. E a partir daí foram interpretações de expressão. O que eu gostei mais de tudo que ela fez foi a minissérie Chiquinha Gonzaga, adorei aquilo. Depois teve os sete pecados, passione, por amor. Ela é insuportável. E ela fez, ó, que bonitinha. E ela fez também o papel de Luana, que é a mulher do Bruno, que era o Malvino Salvador, acho. E isso em amor à vida. E ela esteve no elenco de Junto e Misturado e na série da GNT, Amor Veríssimo. Olha que coisa mais bonitinha. Vem cá, Gavi, olha que coisa mais bonitinha da minha vida. Querida, tudo bem? Tudo bem? Tudo e você? Prazer em te ter aqui, meu amor. Essa casa é sua. Obrigada. A última vez que eu estive aqui... Foi muito tempo atrás. Faz, acho que vai fazer três anos, meu filho era recém-nascido. É verdade, eu me lembro disso. É, o Fred. E eu me lembro que eu estive em Campo do Jordão com a Regina e eu pegava no pé dela, fala, vovó! Não é? E foi uma época muito, muito legal. Que bom que você está aqui, galera. Que bom, meu amor. Que bom, eu adoro o destaque. Porque, olha, obrigado. E além dessas suas interpretações, nós abrimos hoje o programa mostrando a sua Chiquinha Gonzaga, né? E nós vamos contar sobre uma novidade sua nos palcos, que é uma coisa que me parece... Acho que todo mundo que tem este ofício, que pode ser considerado dos mais bonitos, se não o mais bonito da vida, que é o ofício do palco, você está no elenco de um espetáculo que é uma adaptação de um longa, homônimo, que é de um ídolo meu. Bom, na minha época de cinéfilo, assinava a cair do cinema, eu era apaixonado por Bergman, sou até hoje, mas eu era fanático por Ingmar Bergman, né? E eu vi, inclusive, o filme. É? Eu vi. E eu sei que a história, ele sempre tem isso, da desestruturação familiar, aquela coisa, né? Com muita densidade psicológica. Era terrível. O universo, né? É, o universo dele é um universo sempre muito cheio de questões mesmo, né? Questões, é... E metáforas, ele é, às vezes, subterrâneo, coisas que você não percebe, enfim. E aí já é o espetáculo. É, essa já é o espetáculo. Olha, era Através do Espelho, não sei se é exatamente Através do Espelho. É. O filme foi traduzido como Através do Espelho aqui no Brasil, né? E eu sei que está no Tuca Arena. É, está no Tuca Arena. Todo mundo conhece lá, na Monte Alegre, um lugar tão emblemático, né? Da dramaturgia do nosso país. E eu estou aqui, é Rua Monte Alegre, 1024, eu tenho que dizer o endereço. Todo mundo sabe onde é que é, mas eu tenho que falar o endereço. E eu sei que os horários são muito novos, está aqui, ó. Sexta, 21h30. Se você quiser, pode ir às 9h30 da noite, que também dá certo. Tem sábado às 21h, pode ir às 9h da noite. É a mesma coisa. E domingo, às 19h30. Se você quiser, pode ir às 7h30 da noite, que também dá certo. Isso vai até o dia 8. Não é possível. Por quê? Foi. Foi uma temporada de dia menor agora, no início do ano. A gente ficou, a gente estreou esse espetáculo no Tuca. Na verdade, estreamos no dia 5 de setembro no Sesc Anchieta. Sei. Foi uma temporada linda. Cinco semanas, maravilhoso. Ah, o Sesc é um... É, eu sou fã do Sesc também. Pois é. E foi maravilhoso. E em seguida, mudamos para o... Quando acabou essa temporada, mudamos para o Tuca. E foi uma temporada curta. Porque hoje em dia, né, Romina? Casa de espetáculo. Infelizmente. Isso eu preciso dizer. Eu falo aqui toda hora disso. Pois é, concorda comigo. Porque os espetáculos, eles estão... Eles estão com... É difícil manter um espetáculo por muito tempo, entendeu? Gabriela, nós vivemos num país em que, em nenhum governo, a prioridade foi cultura. Pois é. Não é? Sequer informação. Que se você é informado, a cultura é subsequente. Ela vem correndo. Hoje, para você levar, eventualmente, um bom texto para um palco, uma boca de cena, você tem que contar com... Pode ter o... sei lá, a lei que você quiser para te ajudar, o incentivo de todos. Você tem o incentivo, mas você não tem quem põe o dinheiro. Você tem que correr atrás. Porque se você não tem o dinheiro, ou com amigos, ou com empresa, você não consegue realizar nada. Não, você não consegue manter, porque a bilheteria... Não paga a conta. É. É uma loucura, sabe? Mas, mesmo assim, mesmo assim, a gente... Eu tenho... eu tenho... eu fiz uma temporada... Eu falo eu fiz, na verdade, nós fizemos. Sim, lógico, lógico. É um elenco maravilhoso, sabe? É o Nelson. Foi o Nelson Basqueville, que agora, no final da temporada de São Paulo, está saindo. E está... quem entra é o Joca Andreasa, que é um super ator também. Então, foi eu, o Nelson, o Marcos Sushara e o Lucas Lentini, direção do Ulisses. É um espetáculo maravilhoso. E o público foi muito receptivo e ficou muito encantado e muito tocado com o espetáculo, sabe? Eu não ouvi nada, nesse tempo que eu fiquei, que dissesse assim, não, não é um bom espetáculo. É, óbvio, as pessoas gostam ou não gostam, mas o texto... Eu acho que as pessoas foram capturadas mesmo por esse Bergman, que... Cabe também dizer aqui que você conhece o filme e tudo. Mas esse espetáculo, ele tem uma adaptação feita por uma menina super jovem, 30 anos, uma inglesa, que é apaixonada por Bergman. Então, ela, assim, conhece tudo que você pode imaginar de Bergman e ela resolveu pegar essa peça e fazer uma adaptação bem moderna, sabe? Bem contemporânea, bem palatável, bem... Bárbara. E isso é que eu acho que faz com que o espetáculo... Eu não tô... Veja, eu... Coisa que eu mais quero na vida é que Bergman esteja muito feliz com o que a gente tá fazendo. Claro, claro. Onde quer que ele esteja, sabe? Seguramente. Porque eu sou muito fã dele também. Eu também. Adoro. É um artista, é um cara que pegou a vida, né, dele, que não foi fácil. E quem conhece sabe que foi uma vida sofrida e tudo e transformou em arte, né? Isso, isso é coisa de gênio. Isso é coisa de gênio nórdico, ainda mais. É, nórdico. Gênio nórdico, exatamente. Só que ela, ela fez um trabalho muito bom, a adaptadora, a Jeannie Wartman, que é essa... Jeannie Wartman, não vou mais esquecer o nome dela. É, maravilhosa. Gabela, é lógico que você tem como referência a Regina, sua mãe, que é, imagina, referência, né, da tramadugia do nosso país, principalmente da teledermaturgia. Vocês trabalharam juntas algumas vezes, inclusive, mas eu diria que foi em pura amor. Isso é uma opinião minha, pode ser que seja errada. Que vocês contracenaram como mãe e filha, que a gente teve mais identidade ou credulidade. Como é que foi isso? Vocês se viam em situações da vida real? Olha, Rony, fazendo assim, quase uma viagem no tempo, né, que por amor é impressionante. É uma novela que foi há muito tempo atrás, há bastante tempo atrás, mas as pessoas, elas não esquecem, porque foi um tremendo de um sucesso. Tanto que eu estou falando agora, quanto tempo depois, né? Não, e a quantidade de pessoas que me escrevem e que falam comigo e falam da novela, é uma coisa, é um fenômeno, é uma coisa sensacional. E, agora, eu vou ser muito sincera com relação a essa sua pergunta. A novela, ela tinha, as personagens de pura amor tinham características, né, muito diferentes das nossas, né? Não, assim, tanto ela, Helena, no final, a nossa relação como Helena e Eduarda, que eram as personagens da novela, não tem nada a ver com a relação que a Gabriela e a Regina têm. Ou sempre tiveram. A novela, o que eu acho que ela fez? Ela nos deixou muito próximas, nos aproximou muito e é sempre muito bom trabalhar com uma pessoa que você tem tanta cumplicidade, entendeu? Uma pessoa que você se sente, principalmente nessa minha primeira. A primeira foi Top Modo, depois veio o Irmãos Coragem, mas essa foi, de fato, a primeiríssima. Uma novela onde eu considero que ali foi um enorme desafio, uma protagonista, uma novela das 21 horas e tal. E é muito bom fazer isso, com aquele medo todo que a gente tem, natural e tal, ao lado de uma pessoa que nada mais, nada menos que a sua mãe, né? Por isso que eu acho que tem aquela expressão, eu quero minha mãe. Quando eu falava, eu quero minha mãe, ela estava ali. Chiquinha Gonzaga foi uma coisa, pra mim, apaixonante. Até porque eu gosto muito de minisséries, mais do que de novelas, e se tiver alguma novela, que seja de época. É um fascínio que eu tenho, enfim, uma bobagem, um fetiche, sei lá. Como é que foi você vestir um personagem do início do século XX? Aí existem dificuldades maiores, né? Não só pelo tratamento histórico, ou mesmo pela direção de arte, porque aquilo envolve roupa, envolve atitude comportamental, tudo de uma época. Como é que foi essa história, pra você, Dura? Foi uma responsabilidade enorme, porque foi como você disse, ela é uma personagem real, ela não é uma ficção. Sim, sim. E eu acho que a grande responsabilidade, olha aí, ai gente, eu acho tão lindo também, toda vez que eu vejo, eu fico encantada. Mas é lindo mesmo, é pra achar. Foi muito a coisa... Gente, essa mulher, ela foi uma tremenda de uma musicista, foi pioneira, né? Ela abriu, abriu, sei lá, abriu alas. Sim. Pro feminismo, pro feminismo, pra mulher, pra mulher que nós somos hoje. Isso começou realmente... Claro com ela. Então, assim, toda essa força dela e tudo, e agora, e como é que você faz essa mulher que é uma autodidata na música, que sabe tocar piano como ninguém e violão maravilhosamente bem, sem realmente ter tido tanto contato com isso, né? Olha o tamanho da responsabilidade, eu precisava, no mínimo, me sentir confortável com esses instrumentos, sabe? Claro. E eu tive, foi muito interessante, eu tive um mês pra me preparar, porque na televisão, você sabe bem disso, é tudo pra ontem. Uma celeridade, é, cara, pô, já pegou, meu Deus do céu. É tudo pra ontem, que é uma característica da TV maravilhosa, um ritmo alucinável. Esse imediatismo, né? É, e um mês pra fazer isso, eu tinha aulas todos os dias de violão e piano, então imagina que interessante, sabe, entrar, mergulhar tão rápido nesse universo. Fora que as roupas, é um transporte que acontece mesmo pra uma época que você não viveu, no caso eu, nós não vivemos e muito legal, muito interessante. Vamos humanizar a nossa conversa, porque eu poderia falar de tantos personagens que você fez, a Jéssica, por exemplo, do Passione, que eu gostei tanto e tudo, mas tentando humanizar, porque as pessoas sempre olham pra gente, e olham pra você, como um produto, como uma coisa assim, ah, aquela menina muito talentosa, eu traz ela aqui pra fazer, enfim, agora você divide seu tempo entre seu trabalho, seu ofício, e entre Manuela e Frederico. Ah, é verdade que você é rígida na criação deles? Regina que me contou. Você, você tá rindo, porque eu tenho essa cara, assim. Não, a Regina me contou. Não acredita que eu sou rígida. É, a Regina me contou que você é super mãe e tal. É, eu tento ser, Rony, eu tento ser, eu não dou, assim, moleza pra que eles tomem conta de mim, porque é assim, a criança, se você deixar, ela toma conta de você, e aí quem acha que quem manda é ela. Não, ela tem que conhecer o limite, tá certo. É, então eu, eu, com a Manu, não muito, como toda mãe de primeira viagem, eu, sabe, eu pequei bastante, porque eu mimei, ela foi muito mimada pelos avós, pelos e tal. Faz parte. Pois é, e aí o segundo eu já tinha essa, e hoje, hoje, né, com o tempo, com a maturidade, você vai aprendendo, hoje eu acho que eu, que eu sou uma mãe que consegue colocar um certo limite. Fora que a Manuela tá seguindo o mesmo DNA. É. Ai, Deus meu. É mesmo. Bom, daqui a pouco tá, apaixonada pelo físico como você. Bom, em breve eu vou te ver nas telonas, porque tem um mate sem cachorro aí, mas em breve vai ter alguma coisa de telona pra gente namorar? Vai, vai, em breve vai. Telonas você sabe que eu adoro, né? Eu sei, quem não gosta? Nossa, eu amo, exatamente. É uma arte que me atrai tanto, assim, porque tem uma coisa artesanal, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não, justamente por isso é uma coisa que fica pra posteridade, sabe? Eu gosto muito, cinema e teatro, e TV também, muito. Mas, assim, o cinema me atrai, como atrai todo mundo, né? Lógico, lógico. Óbvio, é difícil alguém não gostar de cinema. Mas tem alguma coisa ali mais pra frente. Depois você me conta? Tá, depois eu te conto. Como é que eu faço pra te agradecer por ter vindo? Ah, olha, eu quero te agradecer, quero te dar isso, é uma coisa muito bonita do nosso espetáculo, é um programa da peça. Ai, que coisa, que bela a foto. Mas ficou bonito, sim. Esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho, é do Jairo Goldfuss, que é meu marido, mas é um super, mega, ultra fotógrafo e fez um trabalho bonito. Espetacular a foto, linda, linda. Parabéns, Jairo, parabéns. Obrigada, meu amor. Obrigada, amor, eu adoro vir aqui. Muito sucesso pra você vir, então venha mais. Eu venho quando você me chamar. Sempre. Beijo nas crianças pra gente rever, meu amor. Prazer ver. Tá tão linda. Obrigado. Gabriela Duarte, que coisa boa na nossa vida. Não é todo dia não, hein? Obrigado. Obrigado.